Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, agora nós estamos aqui fazendo aqueles últimos raids do servidor, galera. É isso mesmo, hein? Raidando as últimas bases aí do servidor modo guarda, Platina. Bom, tem algumas bases aqui, galera, que eu já marquei no mapa, tá? Tem, acho que essa aqui, mais quatro bases. Não é muito grande, tá, tropa? Lembrando que as bases de clã... Ele explodiu. Lembrando, galera, que base de clã tem somente duas aqui, tá? Na verdade, uma, né, tropa? A outra é de um clã de rushador que entrou no servidor, mas aparentemente já quitado do servidor que a base está entrando em decay. E, se não me engano, daqui meia hora já cai toda a mente a base no chão, tá, tropa? Mas acho que não tem rush dentro da base, porque eu escutei eles quebrando o baú, tá, tropa? Então, eu acho que os caras foram rushar o servidor, acabou desistindo, e aí deixaram a base cair e decay, tá bom? Ó, então os rushes pular de fora aqui, caramba, não trouxe as dinamites, tropa? Carambosa, podia ter trazido, né? Meu irmão tava fazendo sala de cartão, né, tropa? Eu acabei achando essa base aqui. Como eu já tinha essas bomba-olho na mochila, galera, como é um servidor modo guarda, como eu falo pra vocês, galera, principalmente rushador, o que que eles fazem, né? Guarda o rush todo dentro de um jarvãozinho de madeira, ou de pedra, e no máximo, porque sabe que não pode raidar, né? Então, você pode deixar de madeira, ou deixar de steel, é a mesma coisa, né? Se não tiver horário de raid, você não consegue raidar, né? E daí, enquanto eles vão juntando o rush no jarvãozinho, galera, enquanto não dá horário de raid, depois eles vão e fazem a base, né, tropa? E levam o rush todo pra base, vai pegando jarvão em jarvão, e vai levando tudo pra base pra guardar. Só que, às vezes, acaba esquecendo, né, tropa? Às vezes, esquece de entrar no servidor, esse tipo de coisa, dá horário de raid, e aí, quando eles entram no servidor, já perdeu todos os jarvão, né? Então, é por isso, galera, que quando eu vou fazer saída de cartão, agora, eu sempre levo aí, de 10 a 30 bomba óleo, tá, tropa? Às vezes, eu levo até 50 bomba óleo, galera. Como não tem mais quase ninguém no servidor, então, eu vou treinar na base, galera, pra buscar as dinamite, pra arraicar logo o gabinelso aqui, né? Bom, galera, então, como não tem quase ninguém, já mais no servidor, tem mais um clã só aqui, que eu vou até fazer amizade com eles, que eu já, depois de cair a medalha, tropa, eu vou pegar a medalha, vou colocar na base, vou sair do servidor, galera. Então, se tiver algum servidor, eu vou deixar a medalha pra eles, e vou quitar o servidor, e já vou começar outro, né, bem? Depois que você pega a medalha, galera, você não tem mais nada pra fazer, além de ficar ali dentro da sua base, segurando a medalha, galera. Simplesmente ali, esperando, é, torcendo, esperando, né, pra ver se vem alguém pra raidar esse tipo de coisa, alguém que tem, esperando a ver se tem algum ruchador no servidor, e também rezando, né? Ao mesmo tempo, rezando pra não vir nenhum hack, né, tropa? Porque esse hack entra debaixo da sua base, quebra todas as fundações da sua base, quebra o gabinete, vai lá, ui pra sua base, como se não fosse nada, né, bem? E aí você vai lá, reporta tudo mais, o servidor já acabou, não tem mais o que fazer, então, as que o hack demora, às vezes aí, é, quando é banido muito rápido, demora de dois a três dias pra ser banido, né, tropa? Às vezes, quando é muito, muito rápido mesmo, muita gente reportando ao mesmo tempo, demora aí, às vezes, um dia, né, galera, de um dia pro outro, o cara consegue tomar ban, né? Porém, se o hack entrar aqui no final do servidor, galera, ele entra aqui, só tira a medalha da sua base, quebra a sua base inteira, leva pra, pra debaixo da terra, e acabou, você não tem mais o que fazer. Tem hack que é desse jeito, tropa, simplesmente pega a medalha da sua base, entra debaixo da terra, e acabou, tropa, não faz mais nada, só espera o servidor acabar, daí ele não pega a medalha, e também não deixa você pegar, com, simplesmente, o único, é, objetivo de estragar o seu jogo, é, acabar com o jogo, tropa, em si. Comigo mesmo, galera, em servidor, é, FURIA, por exemplo, já aconteceu isso várias e várias vezes, né, tropa? Bom, mas, enfim, ó, teu patina tá aqui online, galera. Esse cara aqui, olhando o report aqui, galera, é, ele tinha uma base, acho que eu já ridei a base dele, e agora ele tava fazendo outra, ó. E eu acho que ele acabou de comprar uma C4, que eu acabei de ver na rodada de guerra ali, perguntando o cara, quanto que o cara queria na C4. Ele vai sair, ó. Vai quebrar a porta aqui, ele vai apavorar, vai querer sair. Acho que eu vou ridear lá por cima, tropa. Tem a área de PVP dele lá, ó. Vai que eu ridear a parte de cima, ele vai ficar apavorado, daí ele vai querer sair, vai abrir a porta, tropa, eu já vejo mais ou menos aonde que tá o loot, né. Eu acho que vai estar de ferro, bom, se tiver de pedra, eu já ridei agora, né, tropa. Mas se tiver de ferro aqui, eu vou ter que ir lá na base buscar a bomba. Deixa eu quebrar logo essa porta aqui, galera. Então eu vou quebrar a porta, ver o que ele vai fazer, né. Às vezes ele apavora, tipo de coisa assim. Beleza, quebrou. Eu não vou entrar aqui não, tropa. Eu vou aproveitar e vou ridear lá em cima. A área de PVP é cheia de porta, tropa. Então o que acontece? Geralmente a galera, quando tá fazendo base, demora pra colocar o cadeado na base, né, tropa. Principalmente aqui na parte de cima, né. Então eu vou quebrar aqui, eu já vou dar direto na área de PVP dele, e vou conseguir acessar a área dele, né, galera. A base dele que sem a cadeada na porta. Aqui, ó. Olha lá, as portas abertas falando. Oi, Bratinha. Liberada, liberada, liberada. E meu Deus, a bugou tudo, morreu a bosta. Deixa eu respeitar, Alphabet. Aqui é a C4. Meu amigo, falei demais, tropa. Falei demais. A C4 aqui, ó. Falei. Ele tinha acabado de comprar essa C4, galera. E ele tava andando de carro. Ele tinha passado do lado da minha base, do lado de carro. Eu acho que ele tava passando com a C4 na mão, galera. Tinha acabado de comprar. Agora que a pai tá desistindo do servidor, né. E eu acho que ele comprou, foi pro sufuro. O cara tava pedindo 6k de sufuro na C4. E pelo jeito ele pagou, né. Pelo jeito não. Pagou, né, bem. Porque ele taca a C4 aqui. A não ser que o cara tenha vendido por outra coisa, né. Parece que nem cama não tem na base. Ele não nasceu até agora. Mas o gabinete também aqui, galera, ó. Vou montar a porta, mas o gabinete tá aqui do lado, ó. Deixa eu tirar o... Tirar essa mira da arma aqui. Daí eu consigo bugar a mira aqui, né, tropa. Ó, o luxo tá tudo aqui, ó. É, o gabinete tá lá mesmo, tropa. Tá pro lado de lá, ó. Eu trouxe 3 dinamites lá na base, né. Vou lá na base levar essa C4, essas coisas aqui. E vou voltar com 3 dinamites e eu vou arragar esse gabinete dele aqui. Ah, tem um carro dele aqui também, ó. Ele tava explodindo no meu carro. Cadê? Cadê? Tava um carro aqui, tropa. Aí meu carro tá amarelinho, ó. Porque ele tava atirando no meu carro, tropa. Aqui o carro dele, ó. Agora ele vai tomar o favor também. Não gosta de explodir o carro dos outros? Agora você vai aprender, seu bosta. Esses carros aqui, galera, ó. Você demora... Essas gabinas que eu tenho, ó. Eu tenho 3 tipos de gabinas. Essa que eu tô usando ali no meu carro. E tem aquelas outras duas, tá, tropa. Uma que é igual a essa do platino aqui que eu tô quebrando. E aquela outra branca, né, galera. Que é a do carro do PVP, tá. Porém, galera, todos eles, se você subir em cima do carro e você atirar direto no capu, na gabina do carro, ele explode muito rápido, galera. É questão aí de 90 títulos que você der sem tiro no máximo, tropa. O que você der, você quebra a gabina do carro, tá. Aí você explode o carro. Ou seja, não compensa, galera, se você fazer aqueles carros que fica caro pra fabricar. Por quê? Porque você vai quebrar o seu carro muito fácil, tropa. Então não adianta fazer um carro lá que você gasta 300, 400 de steel. Sendo que o cara vem ali com 100, 120 bar no máximo, o cara explode o seu carro e você perde todo o loot que você gastou no seu carro, tá bom. Então faz um carrinho igual eu fiz o meu ali, ó. Não, é 56 de steel, galera, que eu uso pra fazer esse carro. 56 de steel, 19 engrenagens, só. 19 engrenagens e 11 chapas, né, tropa. E é só, e um chassi de carro, né, obviamente. E é só isso, né. O carro é muito barato pra fabricar, tropa. Muito barato mesmo. Então se o cara vai ir lá, explodir, quebrar, fazer o que quiser, pra você não vai mudar muita coisa, galera. Até porque é muito barato pra você fabricar esse carro, tá. Ah, bamba! Dá que explode, né. Beleza? Platina, sua base é minha, bem. Ih, morreu com a bolsa. Ah, e tem cama aqui. Não nasceu porque eu não quis. Bom, agora, de certo, ele pensou que eu não ia... Não, não vou nascer lá agora, não, porque daí ele desiste, né. Ele pega e vai embora. Coitado, pra gente. Não esperava, né, tropa. Mas agora não adianta mais também, né. Agora já tomou famoso. Nossa, se nascer aqui, vai morrer de qualquer jeito. Ou ele desistiu também, né, galera. Saiu do servidor, né, porque ficou com raio que perdeu a C4. Já tinha perdido a base antes, aí agora perdeu de novo. O capai até quitado do servidor, né, tropa. Se já não quitou também, né. Porque senão ele teria nascido na base aqui, ó. É isso. Só tem madeira nas forjas, né. No combustível da forja, ó. No mínimo, ele colocou essas forjas aqui rapidinho só pra queimar o sufuro pra levar pro cara pra comprar a C4. Deve ter quitado, mesmo certeza. Não, tá aqui perto. Não sei se é ele. Acho que é outro cara que tava no repórter aqui. É, loot mesmo, pelo jeito, não vai ter nada não, galera. O que eu pensei que ia ter de sufuro, de loot de hard aqui, ele já... O sufuro ele usou pra comprar a C4, né. Uma SMG, machado quebrado. Meu Deus. Tem nada de loot aqui não, galera. Meu Deus do céu. Só porcaria, só prejuízo. Titânio eu vou pegar. Lembrando, galera. Servidorzinho em modo guard, tá, tropa? Tem... Eu acho que eu nunca joguei esse servidor em modo guard, né, galera. Joguei acho que uma vez quando eu comecei a jogar esse jogo aqui que eu não sabia. É questão de diferença de servidor, né, tropa. Pra mim, qualquer servidor era um só. Então, eu não sabia a diferença, né, tropa. Eu joguei... Eu acabei jogando sem querer, né, eu acho. Mas eu não joguei até o final, né, tropa. Eu jogava um dia, eu jogava no servidor, no outro dia eu jogava no servidor. Até porque eu não sabia, né, como é que entrava de novo o mesmo servidor, né, tropa. Já ficava salvo ali, mas como pra mim entrar a primeira vez, eu sabia que eu tinha que ficar procurando o servidor. Aí, depois de pra mim entrar de novo, eu ficava lá procurando o servidor, né, tropa. Só que eu não entendeu como é que jogava. E aí, todo dia, praticamente, eu começava a fazer diferente. Então, eu aprendi a jogar. E o que eu mais me lembro, galera, que eu não comecei a jogar esse jogo foi que eu tinha que fabricar a base, tropa. Eu construí a base ali, só que eu não colocava o gabinete, né, tropa. Eu não sabia como é que quebrava a base pra construir de novo. E aí, o que acontecia? Eu tinha que esperar a base cair em decay pra poder quebrar a parede pra poder colocar outra, né, tropa. Bom, então eu ia lá e raidava a própria parede, sem gabinete, sem nada, tropa. Raidava a minha própria parede, que é com bomba que eu achava nos baús, essas coisas. Quebra a minha cama aqui. Então, eu vou ficar com limite de cama. Prontinho. Outra dica pra vocês, galera. Quando vai raidar, jamais vai raidar, galera, sem levar a desgrama de uma escada. Uma não, né, tropa. Pode falar, levar a escada e também a cama, viu, Platinosa. Você nunca vai raidar uma base sem levar cama e escada, Platinosa. Jamais faça isso, tá? Porque você vai precisar, querendo ou não. Então, tá saindo a sua base? Primeira coisa, anda e sai do portão da sua base. Olha na mochila, tem escada? Tem cama? Beleza, não vai, não tem. Volta na base e pega. Ah, mas o tal fulano tá pegando. Não, não tá pegando, Platinosa, que ele vai esquecer do mesmo jeito que você. Então, volta lá na sua base, pega a cama e pega a escada pra poder, é, pra você ir lá e poder fazer o seu raid, tá bom? Ah, anda. Isso aqui é alguns jarvãozinhos só, tropa. Esse aqui eu acho que foi um cara que até quitou o servidor também. Eu vou raidar mesmo, tropa. Ah, caí aqui na parte de dentro, mas não é possível. Eu vou raidar aqui mesmo, galera, só pra poder tirar essa base do mapa, né, tropa. Porque depois eu vou fazer um helicóptero. E o que eu vou fazer, galera? Eu vou ficar andando, voando pelo mapa aí inteiro, tropa. Procurando base pra raidar, tá? Lembrando que, como eu já falei pra vocês, de liberação, um dia inteiro dando liberação, galera, não tem mais praticamente base pra raidar, tá? Tem algum jarvãozinho só de, dos platinhos de iniciante, galera, que não sabe, igual eu, antigamente, tropa. Como eu falei pra vocês, eu não sabia a diferença de servidor que tinha acabado de começar ou de um servidor que já tava acabando, né, tropa. Eu pegava, às vezes, entrava um servidor que faltava três dias pra acabar e pra mim era um servidor novo, né, tropa, que tinha acabado de iniciar. Seu servidor já tava faltando dois, três dias pra acabar, tá bom? E falando nisso também, tropa, pra quem não sabe, servidor BR. Qualquer servidor BR iniciam às uma hora da tarde, tá? E servidores gringos, independente do servidor, o modo de servidor, tá? Se você vai jogar um servidor BR, Captura, Guardian, Blood, Fúria, Modo Sangrento, Padrão, enfim, qualquer servidor que você for jogar. Se o servidor for BR, vai iniciar uma hora da tarde. Se for gringo, vai iniciar duas horas da manhã, tá bom? E é isso, vídeo.